Acompanhe de verão ABC, a estação da alegria e da variedade, sorvetes e saladas, bebidas bem geladas, só não terão ABC. Só nesta quarta da economia no ABC tem, cerveja Skol 360, lata 350 ml, só 1,49, farinha de trigo Clarice 1 kg, só 1,39, filé de peito Avivar, só 4,99 o quilo. ABC, dedicação e compromisso com você. Acompanhe de verão ABC.